Tá lindo, é? Bonito! Que história! Que incrível! Paracita! Eu tô com a chave lá! Tá lindo! Ei! Chefe o cara! Piscate! Tá! Carlinhos na casa! Crescente aí! Basta da língua, vai! 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 Crescente aí! Basta da língua, vai! Basta da língua, vai! Tira, tira, tira... Tira, tira, tira... Tira, tira, tira...